A CIDADE NO BRASIL 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 Deu para o hospital, mas agora dá-me maravilhosamente para ser uma escola. E o outro é... não sei, é muito pesado, é muito positivo, não é? Então a pessoa tem uma rejeição enorme aos espaços. Bom, eu tenho uma maioria já. Alexandre. Olha a minha casita aí, eu também não me importava. Só falta a zona do bar... Está ali. Está ali. Está ali. Quer dizer, outra, não é? Nada. Nada. Temos café de ciência, almoçadas, portanto... Podem vir, podem ir. Porquê que é um segue-away? Exatamente. A nome segue-away também. A escola, para o Brasil, é uma coisa que fica muito agradável. É certo que devíamos fazer uma medalha depois para fazer uma olimpíza. E o eventual excesso aqui é que o Sio Branco também não cansa, não tem outras... Não tem outras consequências. Esta é uma crítica que existe, portanto... Não, claro. Mas eu, por acaso, gosto imenso da ideia do excesso, da crítica do excesso do branco. Porque acho que tem um lado muito positivo. Eu acho que o branco aqui, acho que nós podemos criticá-lo do ponto de vista funcional. Há coisas com o branco que são complicadas, como é o caso fundamentalmente da Olimpíada, não é? Mas há no branco uma coisa... Há dois valores no branco que são importantíssimos. Uma é constituir uma enorme abertura a possibilidades de uso diferentes, não é? Porque qualquer coisa que os miúdos façam aqui tem um impacto completamente diferente. Os miúdos metem um boneco, metem um novo equipamento, metem alguma coisa e isso tem um impacto completamente diferente. E eu acho que isso é um valor do branco. A outra coisa, isso é um valor funcional e que se relaciona com imensos valores. A outra coisa que eu acho que é um valor nesta presença do branco é um valor cultural. Não é? A nossa cultura tem um entendimento do branco muito claro. É hora do recreio? O branco é o bom, o branco é o... Quer dizer, o mau é preto, o bom é branco. O branco é a noiva, branco é a pureza, branco é uma outra coisa que de alguma maneira não é só um valor funcional, obviamente. É também um valor cultural para os miúdos. Portanto, eles partem de uma ideia e eu acho que nas escolas essas coisas são sempre amplificadas, não é? Nós não estamos a falar aqui de uma... Eu diria que num ambiente deste seria difícil viver, mas não é difícil estudar. Não é? Porque eu acho que são coisas distintas. E eu acho que o valor, o branco, que é uma... Que é uma crítica em qualquer coisa que faço... É só tudo branco! Pronto, e há esta resposta que é. Há por um lado uma resposta funcional, que me parece muito óbvia. E há, por outro lado, funcional no sentido da liberdade de apropriação. Não é tanto funcional... Porque o branco não é funcional por si. Tem uma liberdade de apropriação maior do que outras ideias. Há outra ideia que também nos interessa, que é esta ideia da monomaterialidade. Esta sensação que estamos a falar fundamentalmente de espaços e não de composições de pavimentos, téticos. Não, isto é um espaço em si, portanto, relacionando tudo. E depois há um valor que parece... E isso é que me interessa também, fundamentalmente, na relação com a escola, que é um valor cultural que é muito... Que nos está muito enraizado. E que a arquitetura tem que operar. Nós temos que operar com a cultura de cada um de nós, de cada um que aqui chega. E o branco é sempre um lado cultural. Para os mínimos, obviamente, é o chapéu do cowboy bom. moderate, digamos que estamos... ансos e também temos que encontrar alguns b câbicas de caminhos polis... Tens... E assim talvez uma ótima vez que estamos a conversar em direitos. Mas é nacional também o TOP..." Tens... Fre convention金... ¡Tens! ... ... Horv café! Este programa, que é um dos problemas mais pesados que eu conheço, que é construído dentro do espaço, isto aguenta perfeitamente. E se amanhã quiseres trocar as experiências, está ótimo, não é? E se quiseres transformar isto numa outra coisa qualquer, está ótimo. Mudar o centro de ciência para um doceito, está ótimo. E eu acho que isso é que é esse valor, a ideia desse valor, nesta grande liberdade. A arquitetura não pode, a arquitetura é um indutor, não é um contentor, é um suporte, não é determinante. Determinante a coisa que faz com a outra. Não, mas o palco é melhor para suporte, é que é o palco. A arquitetura é um indutor, não é um contentor, é um suporte. Não é determinante, é determinante a coisa que faz com a outra. E lá, como isso, já temos, esta a equip車 é um projeto, acho que na ciência, é uma série já para a qual há o emprego, mais, que é para o março. A gente tem que virar o quarto. A gente tem que virar o quarto. Obrigado. 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 É mais difícil não estar à frente. Obrigado. 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 É a escola-mãe, pá, de uma série de escolas que acabámos de desenvolver também em Abrantes. São escolas noutros contextos, são escolas noutros contextos porque os territórios tinham um contexto muito vincado, ao contrário deste. Este é um território, como eu sempre quis dizer, é um território muito aberto, portanto elas não têm um contexto. Em Abrantes, os contextos eram mais vincados, eram espaços limitados, eram também territórios de outra escala e escolas de outra escala. E a aposta que nós fizemos, é uma aposta que os arraízes se encontram muito nesta escola e se percebem a partir desta escola, tem uma primeira variação muito importante, é que enquanto nós aqui temos a ideia de que os vãos são sempre iguais, portanto há um vão que se repete em todos os espaços, quando nós necessitamos de mais vãos multiplicamos os vãos, mas no fundo o vão é sempre este vão quadrado. Nas escolas de Abrantes, nas três escolas que são diferentes e iguais, são primas e essas são uma seriação de escolas, como vocês podem ver, há aqui valorias de plantas das três, têm escalas ligeiramente diferentes, mas no fundo são contextos marcados e a implantação delas respondia a contextos e respondia também a programas específicos porque eram escolas que não tinham só primária, elas também tinham os menudinhos, os infantis, não é? Portanto são programas ligeiramente diferentes, mas ali há uma diferença fundamental, que é, elas nunca são encerradas, têm sempre, os contextos serão mais pequenos, respondem sempre, abrem sempre para o entorno imediato e também tem uma outra diferença, que por motivos operativos e dada à escala da escola, nós não temos essa ideia de repetir sempre o mesmo vão, temos um princípio que é todos os vãos são quadrados e todos os vãos têm dimensões diferentes de acordo com a quantidade de cada espaço. O espaço será de mais luz, temos um vão maior, os vãos, às vezes, temos espais, vãos muito pequenos, temos também uns vãos da escala dos alunos que não são da escala dos adultos, não é? Não é uma coisa que sempre... é aquela coisa do imaginário, não é? Que é a porta dos meninos que passam lá lá. Também temos esse tipo de vãos que são, que têm um princípio diferente, mas o princípio, no fundo, é que acredita a diferença a essas escolas de Abrantes, essas três escolas com os partidos de Abrantes, é uma condição programática de gênero diferente e também contextos muito mais apartados, que têm um lado positivo, um lado negativo, mas têm um lado gênero diferente. Portanto, as escolas são gênero diferente, embora a razão pela qual nós fizemos a escola de Abrantes é porque fizemos esta, portanto, esta é gênero, e depois os outros são... não são variações, nem são coisas redutoras desta, mas são... partem desta, partem das experiências, se recolheu nesta e no que aprendemos com o programa que a Aveiro desenvolveu para esta escola. Só para vocês, quando olharem, verão que a partir dali há umas que são de gênero diferentes, mas filhas da mesma gênero. O programa foi decidido pela vontade de tudo. Nós não temos grande estrutura aqui em alugação, precisamos sempre um pouco a linha contra ação de cada agente. E só para dizer, afinal, que às vezes é uma coisa que muito despeça do campo. Há pessoas que, a verem esta escola, acham que isto é demais. Eu uso, digamos, um churudo. Porque as crianças, os nossos miúdos, poderiam aprender em escolas... As pessoas têm ideia, se calhar, se não é que 30% do orçamento eles aprenderam mesmo. Isto é um desperdício, é um exagero. Eu ouço muita crítica. Há a única altura em que se pôde fazer um investimento realmente forte em escolas, tirando a cabelaria, a parada política e as coisas que podem não ter corrido bem. Mas, eu acho que isto é o que deve ser uma escola. Não é luxo, nem é pobreza, nem é excesso de gastos. E tenho pena que as pessoas achem que ter o nível correto das instalações, o objeto adequado, um programa de grande qualidade, uma arquitetura que envolve as crianças como deve ser, depois seja algo dessas críticas. Andámos 30 anos a criticar que as escolas eram uma miséria, quando deixam de ser, criticamos que andámos a gastar mais nas escolas. Mas, eu acho que há uma coisa muito importante, que é diferente do luxo. A arquitetura ou os programas devem responder a coisas muito precisas. Nós temos que responder a coisas muito precisas. E uma das coisas precisas que nós temos no projeto é um orçamento. É um investimento, que tem que ser cumprido. Tem que ser lógica, tem que ser... Tem uma base de suporte, um propósito de suporte da realidade. E eu acho aqui, eu penso que não estarei enganado, já não lembro de problemas, penso que nós aqui não tivemos uma... Vocês tiveram trabalhado dentro do orçamento. Claro, penso que como os tivemos dentro do... Ficou lá a fundo dentro dos 4 milhões, ficou em 4 milhões e meio no total. Sim. Também há alguns trabalhos a mais, portanto... Andou por aí. Mas quer dizer, mais ou menos direi que nós tivemos dentro do que se expectava a gastar. Não foi... Não me lembro já de memória, mas direi que na minha memória não houve assim grandes atrapalhações. E eu acho que isso é importante, porque eu acho que ao contrário do que o que tu dizias, eu acho que nós não somos um país que tenha apostado fundamentalmente na cultura. Nós temos apostado muito pouco na cultura. Eu acho que este município apostou muito na cultura, mas não é uma situação do país. Estamos a questão deste município. Porque esta... Eu vejo e eu acho que nós falamos muito hoje... Falamos muito hoje de democracia, de qualidade da democracia. E a qualidade da democracia tem a ver com a qualidade da cultura. E nós somos um país que nunca acreditou verdadeiramente na cultura. Nós acreditámos na infraestrutura, mas nunca acreditámos na cultura. E quando se aposta, um conselho que faz o seu investimento central no ensino, aposta na cultura, mas eu não acho que isso seja uma tradução do país em que vivemos. Pelo contrário, eu acho que é muito ao arrepio do país em que vivemos. Porque eu não vejo a maior parte dos municípios a centrarem-se verdadeiramente na cultura. E a Barquinha não só se centra aqui, como também tem o exemplo do Parque das Culturas, que me parece um movimento determinante de intervenção do ponto de vista cultural. E eu acho que essa ideia de apostar na cultura significa verdadeiramente apostar nas pessoas. Os centros escolares, nós candidatámos à promoção da ciência e da tecnologia, e portanto houve aqui cerca de 25% da obra, ou um pouco mais, que foi financiado por essa via. E ainda tivemos uma terceira candidatura para Cunho aqui ao lado, portanto, ainda por cima é o aniversário da escola. Bem, quem é só para a vela? Cunho aqui, quem é só para a vela?